A República Democrática do Congo transformou-se num abrigo para milhares de refugiados que abandonaram a República Centro-Africana. Já são 30 mil de acordo com as Nações Unidas. Diariamente, dezenas de pessoas atravessam o rio ou bangue em busca de abrigo numa região remota e de difícil acesso no norte do país. Cerca de 30 mil expatriados receberam visita do Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados. Nós não temos comida aqui. Antes, a comida era suficiente, mas devido ao aumento da população, escasseou. Queremos comida. De acordo com relatos, os refugiados vivem sem condições, sobretudo falta de comida e muitas crianças sofrem de subnutrição. Numa escala menor, os camarões são outro ponto de abrigo dos refugiados da República Centro-Africana. O número não é oficial, mas já é superior a mil pessoas.